Bem-vindo a Volkswagen. Volkswagen é eu mais, meu amigo Júnior. Qual é a promoção dessa semana? É isso aí, Marilão. Várias promoções, mas uma delas, esse Gol Geração 4, a partir de R$ 23.690, Marilão. Peraí, só isso? R$ 23.690? Isso que eu nem te falei, a parcela ainda. Opa, e como é que faz pra parcelar? 10% de entrada e 60 parcelas de R$ 5,69. Gente, olha, 10% de entrada e você vai pagar apenas 60 parcelas de R$ 569. R$ 569, qualquer um pode pagar. Agora também tem outro Golzinho branco, lindo, 4 portas, olha só, que Gol é esse? Esse é um Gol Geração 6, 4 portas, Marilão. 4 portas? Esse carro eu anunciei ele mês passado a R$ 28.990. E agora aumentou? Caiu, caiu pra R$ 27.990. Não acredito, Júnior, R$ 27.990. Quanto? R$ 990, hein, perdível, Marilão? Ah, e se a pessoa quer comprar em parcela, também dá só 10% de entrada? Parcela também, 10% de entrada e 60 parcelas e R$ 669, Marilão, é muito barato. É muito barato, venha você aqui também pra Eu Mais conferir. Olha, a Eu Mais fica na Avenida Badiba Assiste, que número? Número 4666. 4666, como é que é? 4666. E o telefone é? Telefone 321-49700, vem pra cá. Olha, vamos, não vamos falar mais. Venha direto pra Eu Mais.